Música O Superior Tribunal de Justiça negou autorização para que uma empresa de transporte que explorava o serviço sem licitação em Mato Grosso e no Ceará continue com as linhas. Segundo entendimento dos ministros, o Poder Judiciário não pode autorizar o funcionamento do serviço para suprir uma omissão do Executivo que não licitou as linhas, sob o risco de ofensa ao princípio da separação dos poderes. Ao julgar um recurso da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, a primeira turma do STJ entendeu que o Poder Judiciário não pode autorizar uma aviação explorar serviço de transporte de passageiros sem licitação. A aviação Nossa Senhora de Medianeira alegou que presta serviço de transporte há mais de 20 anos e que desde 1994 aguarda manifestação da administração pública para explorar determinados itinerários. A empresa afirmou ainda que vinha sofrendo multas da ANTT pela não regularização da exploração do serviço. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu que diante da inércia do poder público em realizar o processo licitatório, a empresa tinha o direito de continuar a operação dos serviços. Mas do STJ, o relator do recurso, o ministro Benedito Gonçalves, considerou que é indispensável o procedimento de licitação para concessão ou permissão do transporte de passageiros. Para ele, não se pode atender o pedido da empresa porque é incabível a substituição do pronunciamento da administração pública pelo Poder Judiciário, o que desorganizaria a divisão de tarefas entre os três poderes.